Feliz semana, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus, porque estamos aqui para buscá-lo, para honrá-lo, para glorificar o nome dele. Louvado seja o nosso Deus, porque ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje para aprendermos um pouco mais de sua palavra, compartilharmos e também nos confraternizarmos. A igreja tem esse espaço, e a gente tem vivido esses dias tão difíceis que essa palavra confraternização é praticamente um pecado. Se falar em confraternização, a gente já pensa logo em coisas ruins. E eu me sinto muito feliz em estar aqui e a gente está retomando. Hoje, a palavra do Senhor vai falar conosco acerca da simplicidade. Deus é um Deus simples. Ele requer para a nossa vida simplicidade. Vamos fazer uma oração antes de a gente iniciar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Obrigado porque estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Então, te pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite, que o Senhor fale. Em nome de Jesus, amém. No livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White fala que nós não precisamos nos alimentarmos com uma variedade, uma grande variedade de alimentos, porque são os alimentos simples e em uma pequena variedade que a gente vai conseguir ali ter o suficiente para crescer intelectualmente, crescer fisicamente. Veja que coisa interessante. Nós temos uma cultura em que o banquete, a gente enche a mesa, então a gente gosta de servir bastante, faz parte de nossa cultura, faz parte da tradição. Não é uma tradição brasileira só não, a gente vai para vários lugares do mundo e é muito comum essa tradição de você chegar e ter mesa farta, mesa cheia. Mas quando você vai para a Palavra de Deus, a serva do Senhor, ela diz que, olha, não é isso, não é isso que o Senhor, Ele quer, que a gente tenha grandes variedades. E devido a essa cultura, que eu posso dizer que é uma cultura mundial, a gente tem uma vida mais complexa, uma vida mais rebuscada, então isso vai para diversos aspectos da nossa vida. Para que a gente chegue nesse sentido, de ter uma vida mais complexa, vamos dizer assim, mais abundante, a gente precisa buscar, buscar muito, correr atrás de muitas coisas. E esse cenário, esse buscar, ele leva a gente, muitas vezes, a sentimentos que Deus condena, como, por exemplo, o orgulho, como a inveja, muitas vezes, pelo fato de a gente não conseguir alguma coisa, ou pelo fato de a gente já ter conseguido, a gente se sente superior, não, eu tenho, então, a gente começa a se destacar e começa, é um sentimento que é gerado a partir desse âmbito da maior complexidade, ou seja, quando você quer ter uma vida mais abundante. Isso é interessante, porque a palavra de Deus, ela nos orienta que a gente não deve caminhar nesse sentido. A palavra do Senhor, ela nos orienta que a gente deve procurar uma vida mais simples. E, estudando a palavra do Senhor, a gente... Posso continuar? A gente vê que Deus, Ele utilizou as espéteis para Deus utilizou os profetas para nos mostrar também como que o Senhor, Ele vê a nossa vida, como que a nossa vida, ela deve ser pautada. É interessante que, recentemente, o Jan Ziegler, ele é um professor da Universidade de Genebra, ele foi à ONU em Nova York e ele fez uma declaração muito interessante. Isso eu vi no... Reavivados por Sua Palavra. E ele fala o seguinte, que no Brasil nós temos uma das maiores concentrações de terras do mundo e, por conta disso, milhares e milhares de pessoas passam fome. E é por conta dessa situação que a gente vai ter um cenário caótico, social, no nosso país. e aí ele faz uma ligação muito interessante com Miqués, capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias em Miqués, capítulo 2. Versículo 1. A partir do versículo 1 é o que a gente vai ler. Olha o que o profeta Miqués, ele fala. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e a seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar em arrogância, pois será tempo de desgraça. a gente vê aqui um cenário muito claro em que os nobres de Israel, eles estavam, do povo de Deus, eles estavam planejando o mal contra o próprio povo. Eles iam dormir já planejando a maldade que eles iriam fazer no outro dia. e aqui está relacionado com o que a gente vê nos dias de hoje, infelizmente. A gente tem aqui um típico problema latifundiário que existia já nos tempos bíblicos. Isso, infelizmente, não é um problema somente dos tempos modernos, dos nossos dias. É um problema que vem na história da humanidade há muito tempo. E o profeta, ele faz uma dura advertência a esses latifundiários por conta dessa questão. Olha, o profeta, ele tem aqui uma preocupação tremenda com relação a essas injustiças sociais que ocorriam no meio do povo de Judá. Não era plano de Deus que esse tipo de situação ocorresse. O pastor Evandro Fávero, ele afirma que, nesse momento, o que os nobres do povo de Deus estavam fazendo ali era um descumprimento de Deuteronômio 15, onde o senhor, ele afirma que o povo de Deus não deveria ter esse tipo de comportamento, ou seja, o povo de Deus deveria ali perdoar o pecado e perdoar também as dívidas dos seus irmãos. A gente pode ler em Deuteronômio 15 um pouco do que é que fala. Vamos, Deuteronômio 15, vamos ler o que é que o senhor fala em Deuteronômio 15. versículo 1. No final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Não estava acontecendo isso no meio do povo de Israel. E no versículo 4, fala da seguinte forma. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois, na terra que o senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse. Ele os abençoará ricamente. O povo de Israel deveria servir para o mundo inteiro como exemplo. Mas, nesse momento aqui, os nobres de Israel tinham esquecido a lei de Deus. Tinham esquecido o que é que o senhor tinha planejado para o seu povo. E aí, o que é que eles fizeram? Não estavam perdoando as dívidas e, além disso, estavam planejando o mal dentro do meio do próprio povo, como a gente pôde ver. E o profeta Miqués, ele não ficou calado. Ele falou desses problemas, inclusive, relacionando com essa mensagem de Deuteronômio 15. A gente vê, é muito claro, Ellen White, ela conta que aqueles com menos recursos deveriam ser sustentados pelos recursos que Deus dava àqueles que tinham mais. Ela fala isso no livro Patear Profetas e Reis, página 560. E continua dizendo, olha, diz que isso ajudava a conscientizar o povo que Deus era o dono de tudo. É simplicidade, meus irmãos. É o caminhar no que Deus planejou para o seu povo. O povo de Israel deveria mostrar para o mundo quem era o dono da prata e do ouro. Que o dono da prata e do ouro não eram os homens. Não eram por conta de que eu tenho posse, eu devo oprimir meus outros irmãos. Isso estava acontecendo no meio do povo de Israel. E o profeta Miqués, ele se levanta para trazer esse problema à tona, para falar de toda essa situação. A gente vai ter também em Neemias um exemplo muito claro de como que Deus atua por meio de seus servos diante de cenários de opressão. É Neemias, capítulo 5, a partir do versículo 1. Neemias, capítulo 5, a partir do versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos numerosos, apesar de sermos do mesmo sangue de nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e nossas vinhas pertencem a outros. Aqui a gente vê um outro descumprimento de Deuteronômio 15. Continuando. Quando, Neemias, ele fala aqui, quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e, então, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse, Na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora, vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Neemias, como governador, ele se levanta diante de um momento muito difícil. Ellen White, novamente, no Profetas e Reis, página 54648, ela fala que Neemias teve muita dificuldade aqui e ele tinha uma decisão a tomar. Ou ele repreendia os nobres ou ele deixaria essa situação de opressão com o povo permanecer, continuasse. Mas Neemias, ele precisava dos nobres, porque os nobres o ajudavam politicamente. Os nobres, eles tinham recursos suficientes para ajudar na reconstrução do muro e na reconstrução também de diversos empreendimentos que havia em Jerusalém que necessitavam ser reconstruídos. Era um momento de retomada, é um momento que nós estamos vivendo agora, um momento de retomada também. E aqui Israel estava sendo retomado, ou seja, já tinham vindo algumas levas da Babilônia de exilados e aqui já tem uma nova leva voltando da Babilônia e Neemias agora é o governador e ele tem esse dever de ajudar na reconstrução de Jerusalém. Mas aí o que acontece? Ele enfrenta essa situação mais uma vez o povo de Deus, no meio do povo de Deus, vinham pessoas que tinham esquecido da lei do Senhor, tinham esquecido que não era o propósito de Deus que no meio do seu povo pessoas passassem necessidades e estivessem nessas condições aqui, tendo que vender seus filhos como escravos, tendo que penhorar suas casas, tudo isso em busca de trigo, de um pouco de alimento para poder sobreviver, chegaram a ponto de reclamar diretamente ao governador. Neemias, ele estava numa situação muito difícil e então ele vai e repreende os nobres. Quando eu imagino essa cena, eu fico pensando, Neemias, ele de repente estava ali no meio da sua cúpula, as mesmas pessoas que ele convivia todos os dias e tomavam decisões, olha, como é que a gente vai reconstruir tal lugar, como é que vai ser, bom, trazendo para os dias de hoje, tal hospital, como é que vai ser tal escola, onde é que a gente vai colocar, olha, quem pode ajudar com isso, ou quem pode ajudar com aquilo, e com essas mesmas pessoas, ele tinha que chegar e dizer, olha, você está errando, você está oprimindo o seu irmão, você está cobrando juros quando você não deveria, isso não é fácil, isso não é fácil fazer, mas o servo do Senhor, ele se levantou e ele fez isso. E qual foi o resultado? Será que essa conversa de Neemias adiantou? Nos dias de hoje, a gente fala, não adianta, não adianta a gente lutar contra pessoas poderosas, mas a gente vai ver a partir do versículo 11, olha o que diz, devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas casas e também os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite e eles responderam, nós não devolveremos nada, não, olha o que é que eles falam, nós devolveremos tudo o que você citou, não exigiremos nada, mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo, então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa, meus irmãos, houve conversão no meio do povo de Israel, um homem do Senhor se levantou para pregar a mensagem, um homem corajoso, ele não temeu, ele não temeu que aqueles homens poderosos que estavam junto com ele poderia de repente não ajudá-lo em alguma decisão sobre Jerusalém, ele não temeu, ele foi corajoso e pela coragem de Neemias houve conversão no meio do povo de Israel, nós, principalmente nesse momento de retomada, sempre na nossa vida na verdade, precisamos ser corajosos, precisamos falar, falar do amor de Deus, falar dos planos do Senhor para a nossa vida, mostrar para o mundo os problemas que existem nesse mundo, muita gente vai se perder por falta de conhecimento como a própria Bíblia diz, muita gente pode se perder também porque não levou a mensagem para outras pessoas, nós temos esse dever, é uma missão que o Senhor nos dá sempre, a atitude corajosa de servos e servas de Deus, leva o ímpio ao arrependimento e a conversão, a gente pode pensar que a atitude de Neemias parou por aí, mas o servo do Senhor, ele continua com novas atitudes surpreendentes, vamos ver no versículo 17, 18, o que é que Neemias ele faz, a partir do versículo 16, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro, o servo do Senhor também, ele vai lá e coloca a mão na massa, me dediquei ao trabalho neste muro, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra, além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos, todos os dias eram preparados a minha custa, um boi, seis das melhores ovelhas e aves e cada vez e cada dez dias e cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo apesar de tudo isso jamais exigir a comida destinada ao governador pois eram demasiadas exigências que pesavam sobre o povo e me diz aqui ele é surpreendente ele doa e ele é interessante que a Bíblia fala as minhas custas as minhas custas o povo estava necessitando então Neemias ele foi e às custas dele ele ajudou o povo e é mais interessante porque ele diz o seguinte olha apesar de tudo isso jamais exigir a comida destinada ao governador ele tinha direito era direito de Neemias ele era o governador ele tinha direito de receber essa comida mas diante da situação em que o povo estava vivendo Neemias ele não aceitou o direito dele ele abriu mão do direito dele em benefício do povo do povo que mensagem a gente tem aqui que serve de exemplo para os nossos dias Ellen White na página 652 profetas e reis ela fala o seguinte todo ato injusto para com o próximo é uma violação da regra áurea toda tentativa de tirar vantagem da ignorância fraqueza ou infortúnio de alguém é registrada como fraude no livro razão do céu o senhor ele não ele não tolera que essas injustiças elas ocorram e nós como povo de Deus precisamos mostrar a Cristo para as pessoas precisamos mostrar que Deus ele é um Deus da simplicidade e ele quer simplicidade para a nossa vida que Deus ele nos enche de bênção para que a gente compartilhe essas bênçãos com outras pessoas segundo a Timóteo no capítulo 3 a gente tem uma mensagem muito importante também dentro desse contexto olha o que a Bíblia fala segundo a Timóteo capítulo 3 a gente sabe muito bem que nesse capítulo sobre os últimos dias como é que a terra vai estar nesses últimos dias saiba disto nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis os homens serão egoístas avarentos presunçosos arrogantes blasfemos desobedientes aos pais ingratos ímpios sem amor pela família irreconciliáveis caluniadores sem domínio próprio cruéis inimigos do bem traidores precipitados soberbos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando o seu poder afaste desses também eu acredito que nesse nesse momento aqui já existiam pessoas com essas características mas o que é que Paulo ele alerta é que essas características elas se tornarão como está nos nossos dias e vão se tornar ainda piores nós teremos cada vez mais pessoas arrogantes e é interessante que os dois primeiros as duas primeiras características colocadas na lista são egoístas e avarentos egoísta e avarento nós vivemos em tempos de egoísmo de avareza e de todas essas outras características aqui domínio próprio falta do domínio próprio mais amante dos prazeres do que amante de Deus tudo isso desemboca no pecado tudo isso é resultado do pecado tudo isso vai desembocar nessa vida que a gente tem a gente olha para o lado o que a gente vê são pessoas com problemas e diversos tipos de problemas quando a gente não vê pessoas extremamente abastadas a gente vê pessoas com muitas dificuldades nós precisamos pregar essa mensagem ao mundo nós precisamos pregar o Deus da simplicidade o Deus do amor Ellen White ela ela aborda mais uma vez que o amor ao dinheiro e o amor e o amor da ostentação tem transformado este mundo num covil de ladrões e salteadores as escrituras as escrituras as escrituras pintam a ganância e a opressão que prevalecerão precisamente antes da segunda vinda de Cristo a ganância e a opressão são duas características que vão prevalecer precisamente antes da segunda vinda de Cristo quando a gente olha para os lados é o que mais a gente vê a maioria dos problemas que a gente vai encontrar hoje no mundo está relacionado com ganância e opressão os países eles querem cada vez mais dinheiro então entrou em guerra entrou em guerra por conta dos recursos naturais quando a gente quando a gente olha para diversos cenários em nosso país em outros países praticamente todos os pontos vão estar relacionados com ganância com ganância e Ellen White ela ainda é mais forte no Profetas e Reis na página 646 olha o que ela fala mesmo entre os que professam está andando no temor do Senhor há alguns que estão agindo como os nobres de Israel e porque a avareza e a perfidia se vêem na vida dos que levam o nome de Cristo porque a igreja conserva em seus livros sem Ellen White que fala porque a igreja conserva em seus livros o nome dos que ganharam suas posses pela injustiça a religião de Cristo é tida em desonra e ela continua extravagância excessos ostentações estão corrompendo a fé de muitos e destruindo sua espiritualidade a igreja é em grande medida responsável pelo pecado de seus membros ela encoraja o mal se deixa de levantar a voz contra isto Deus ele tem uma mensagem para nós e precisamos falar destes problemas também precisamos pregar a mensagem do Senhor para o mundo nós somos a luz do mundo nós somos o sal da terra e o Senhor quer que nós vivamos isso constantemente a gente vai ler por exemplo em Gálatas 2 10 que os pobres estão esquecidos nesse mundo e nós como igreja precisamos manter este trabalho a igreja adventista ela tem um trabalho lindo por meio da assistência social adventista por meio da ASA hoje a representante da ASA não está aqui no nosso meio mas a gente tem todos os sábados a oportunidade de entrarmos em contato com ela e ajudar a igreja ajudar os membros da nossa igreja outras pessoas que sempre estão buscando esse departamento em busca de alimento estava conversando com o Rose recentemente ela disse olha Guilherme tem muita gente que vem me pedir alimento muita gente e gente da igreja vem pedir alimento pessoas de fora porque sabe que a nossa igreja tem essa característica está no DNA da igreja adventista ter uma assistência social e nós precisamos a partir do que Deus ele pede para nós continuarmos esse projeto na página 647 profetas e reis ele ela continua a fidelidade em devotar essas ofertas para alívio dos pobres e para outros atos de bondade tenderia a conservar viva diante do povo de Deus a verdade de que Deus é o dono de tudo essa atitude de doação não é uma atitude apenas de benevolência mas é uma atitude de reconhecimento de que Deus é o dono de tudo era o propósito de Jeová que os israelitas tivessem uma educação que lhes erradicasse o egoísmo desenvolvendo a liberalidade e nobreza de caráter essa atitude para com os mais necessitados é uma atitude que Deus ele sonhou para erradicar o egoísmo e se nós analisarmos na bíblia a gente vai ver que quando o pecado se instala na terra Deus ele junto com o plano de salvação ele estabelece também outros planos para que o pecado aos poucos fosse sendo erradicado na terra e esse aqui era um dos projetos esse de Deuteronômio 15 nós temos um longo trabalho a fazer nós temos um trabalho imenso Deus ele através de sua mensagem ele fala o seguinte não vos conformeis isso em Romanos 12 não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus nós não podemos nos conformarmos com esse mundo nos conformarmos com a pressão que nós vemos todos os dias nos conformarmos e vermos pessoas passando necessidade a palavra do Senhor em diversos textos vai falar que nós precisamos contribuir com essas pessoas que passam necessidade é um dever nosso em 2 Coríntios 8, 13 e 14 o Senhor diz que nós precisamos contribuir com as pessoas que tem necessidade em Provérbios 28, 27 o Senhor fala que nós devemos ajudar as pessoas que precisam de ajuda em Isaías 58 a gente vai ler esse texto e só mais um para finalizar em Isaías 58 em Isaías 58 quando o Senhor fala sobre o verdadeiro jejum ele diz vamos ler a partir do versículo 3 porque jejuamos dizem não viste porque nos humilhamos e não reparaste contudo no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados seu jejum termina em discussão e rixa e em briga em socos brutais vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto será que esse será esse o jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe e cline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas é isso que vocês chamam de jejum um dia aceitável Senhor o jejum que desejo não é este o jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça desatar as cordas do julgo pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o julgo não é partilhar sua comida com faminto abrigar o pobre desamparado vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo aí sim a sua luz enromperá enromperá com alvorada e prontamente surgirá sua cura a sua retidão irá diante de vocês e a glória do Senhor estará na sua retaguarda essa é a mensagem que o Senhor ele tem para nós nesse dia essa é a mensagem que nós não podemos esquecer de falar para o mundo que sejamos como neemias corajosos em levar esta mensagem junto com todo o evangelho para este mundo o mundo precisa o mundo precisa escutar da mensagem do Senhor Deus ele tem uma bênção para nós e essa bênção ela está ela está relacionada com a pregação completa do evangelho nós não podemos pregar o evangelho segundo aquilo que nós apenas vemos mas temos que pregar o evangelho de acordo com o que o Senhor ele nos pede e nós não podemos ser omissos com as pessoas necessitadas no mundo de hoje nós precisamos contribuir nós precisamos doar essa é a mensagem que o Senhor ele tem para nós essa noite que o Senhor nos abençoe que ele nos ilumine e que esta mensagem ela permaneça em nossos corações vamos orar meus irmãos levantemos Senhor nosso Deus maravilhoso Pai muito obrigado Senhor pela tua mensagem muito obrigado pela tua palavra muito obrigado porque hoje aprendemos um pouco mais que precisamos levar tua mensagem Senhor para o mundo precisamos ser como Neemias como Miquéas Senhor e falarmos dos problemas desse mundo ajudarmos nossos irmãos que a gente não pode se conformar com este século e de repente repetir comportamentos que não estão previstos na tua palavra tem misericórdia Senhor de nós nos ilumina diante deste projeto Senhor que é o teu projeto de salvação para a humanidade já te agradecemos por estas bênçãos em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.